É o Correio UVP aqui na cobertura do encerramento da Escolinha Escola Meu Sonho com a professora Rita que vai deixar uma rápida exclamação e um resumo da atuação da Escolinha Meu Sonho aqui em Paraminho. A atuação da Escolinha Meu Sonho em Paraminho tem sido um sucesso. Estamos nos dedicando aos eventos com toda força, determinação e amor. E é isso que vem fazendo a Escolinha crescer. Porque a Escolinha cresce com a atuação dos pequenos, com os pequenos mostrando o que eles sabem fazer. Então estamos muito felizes, seguras e orgulhosas porque quem faz a Escolinha Meu Sonho crescer são todos eles que aqui estão comigo. Então todo sucesso dos eventos eu devo aos meus alunos com competência, com brilho e com beleza e feito os nossos eventos fazendo a Escolinha crescer. O degrau, quem está subindo, eles próprios. Quem está fazendo a Escolinha crescer são eles. E viva São João! Viva! Inclusive, devido à apresentação que houve aí no Santo Antônio da Escolinha foi muito aplaudido e muitos elogios. O que você atribui a isso? Eu atribuo à minha equipe, em primeiro lugar, que é uma equipe de irmãs que eu tenho. Atribuo meus alunos mais uma vez, a competência é deles, a organização é minha. Mas assim, se eles não fizerem bem feito, eu não teria tido a aceitação e a repercussão que eu tive. Então eu continuo dizendo, o sucesso do meu sonho vem da minha coordenação, da minha equipe e dos meus pequenos, que sabem fazer como ninguém. Ok, uma mensagem aos pais. Finalizando, uma mensagem aos pais. Agradecimento. Eu quero agradecer aos pais por estar participando sempre dos eventos conosco, porque sem a participação dos pais seria impossível. E é muito importante que eles entendam que Escolhe Pais Caminhe Juntos, não só na parte de educação, mas também na parte do social e desses eventos tão importantes para que a gente entregue esses pequenos à sociedade. Ok, muito obrigado. Todos vão com o meu braço, me viu? Eu sou eu, me viu? Obrigado. Obrigado.